Acha a obra de Júlio Pomar fascinante, mas cara e inacessível? Para além do melhor preço do mercado, no Clube Rastro poderá pagar as obras de forma faseada. Sem juros nem qualquer custo para si. E o Clube ainda oferece o seguro e o transporte das obras. Aproveite esta oportunidade única. Compre já no Clube Rastro.